Bom dia, as pessoas concurseiras e estudiosas, estamos começando mais uma live action matemática básica na VEI. Hoje vamos resolver uma prova, melhor, parte de uma prova que um aluno mandou aqui para o professor. Te liga aqui, vamos resolver uma prova da banca legale. Pois é, faz tempo que o professor, na live de quarta-feira. Vamos resolver esta prova, se tu tem assim uma prova, se tu fez um concurso, se tu fez um concurso da banca legale, manda para o professor, que o professor vai colocar aqui no canal. Tem uma fila, já está começando, beleza, show de bola, está começando uma fila aqui de provas e aí é muito bem-vinda, são muito bem-vindas essas provas da banca legale. Beleza, pessoa concurseira, para variar, banca legale sendo banca legale, né? Um concurso, algumas questões cheias com muitas pegadinhas, com algumas pegadinhas, tá? A banca legale, ela tem essa característica dela fazer esse tipo de coisa, de eu fazer umas pegadinhas, uma prova que, como é que eu vou te dizer, tu não tem uma previsibilidade, né? A banca legale não é aquela banca que tu diz assim, assim, ah, cai isso, cai aquilo, cai aquilo. Não, é uma banca bem imprevisível, isso é uma característica dela, então é importante ter um cuidado, quando vai estudar para a banca legale, dar uma revisada em todo o conteúdo. Ela cobra algumas coisas assim, mas com uma certa frequência, mas é bem imprevisível, bem fora da casinha, como se diz assim. Beleza, minha gente concurseira? Então, sem mais delongas, ah, tem mais uma coisa, se tu ainda não é inscrito, te inscreva aqui no canal, te louco, é muito importante a tua inscrição. Olha, se tu não te inscreve no canal e assiste o vídeo do professor, vou até dizer, não passa, tá? Não passa no concurso, então tem que se inscrever, capaz, só brincando, mas estou falando a verdade. Certo, pessoa concurseira? Então, deixa aqui o teu curtir, teu comentário, de onde tu tá fazendo, tá estudando, pra onde tu vai fazer concurso, manda pro professor a prova, tá aqui, é contato, arroba, Iaco Portela, alguma coisa assim, o e-mail pra tu mandar, tá na descrição aqui embaixo, ok? O e-mail tá para te mandar para o professor a tua prova aí que tu fez, beleza? Manda o PDF, manda o PDF, que o professor resolve aqui. Ok, pessoal concurseira? Então, como é de praxe, vamos desligar essa câmera e vamos ficar, ó, só com essa aqui, ok? Então, vamos lá, aqui, tecnicamente falando, creio que seja tudo ok. Vamos lá, então, olha só. Vamos começar pelo começo, né? Primeira questão aqui dessa prova, uma prova que foi de nível superior, foi uma prova de concurso para professores. Então, olha aqui, ó, a imagem a seguir apresenta um objeto muito utilizado na ordenação de trânsito nas vias públicas, com base no seu formato, desconsiderando a base, analise esses assertivos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse objeto aqui, ó, que é o chamado cone de trânsito, tá? É o cone lá que a gente tem lá no trânsito, né? Pede para te considerar essa base aqui embaixo, tá? Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar aqui o formato do cone. Para obter o volume do formato utilizado como inspiração para o objeto, pode-se calcular o volume de um cilindro com as mesmas dimensões, área da base e altura, e dividir por três. Muito bem! Agora, professor, e agora, José, olha só, tem liga aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó, o volume do cilindro, tá? É a área da base vezes a altura, ok? Como se trata de um cone, tá? Quando a gente vai calcular o volume do cone, tem uma propriedade lá da matemática que diz o seguinte, ó, que o volume do cone, ele é igual a um terço do volume do cilindro, certo? Então, o volume do cone, ó, é igual ao volume do cilindro, área da base vezes a altura, dividido por três. Portanto, a assertiva número um está correta, tá? É a área da base vezes a altura, dividido por três, certo? Aqui, se tu fosse desenhar um cilindro aqui, ó, tá? Seria o volume do cilindro dividido por três, tá bom? Então, essa é, eu sempre brinco com os meus alunos, ó, figura sem ponta, área da base vezes a altura. Figura com ponta, área da base vezes a altura, dividido por três. Então, está correto a assertiva. A segunda assertiva, o formato utilizado como inspiração para o objeto pode ser entendido como um paraboloide. O que é um paraboloide? Tem essa figura aqui, ó, tá? Tipo uma barriguinha assim, né? Aí, tu coloca aqui, ó, um eixo. Se tu girar essa figura em torno do eixo, não vai dar um cone, né? Para dar o cone, o que vai ficar, ó? Ó, tu vai colocar aqui, ó, um triângulo. Aí, quando tu gira em torno do eixo, vai formar quem? Vai formar um cone. Tá, aí sim, ó, vai formar essa figura que a gente tem aqui, conhece como cone, ó, tá? Quando a gente pega o quê? O eixo, ó, e gira em torno dele. Então, tu vai formar o chamado cone, tá? Então, é a partir de quem? Do triângulo que vai, que se vai surgir o cone. Então, a assertiva 2 está incorreta. Das assertivas, pode-se afirmar que a 1 está incorreta? Não. 1 e 2 estão corretas? Não. Apenas a 2, apenas a 2 está incorreta? Sim. A 2 assertiva está incorreta. Tá? É uma característica da banca legal também, né? Essa banca legal, a banca legal, ela coloca assim, ó, está incorreta. Porque tu vai, geralmente, resolvendo uma questão de concurso. Tu vai nas corretas, né? Não é muito comum se cair esse tipo de alternativa. Isso é bem característico da banca legal. Ok, pessoa concursaria? Então, a questão número 1, bem tranquila, né? Envolvia o volume, questão de fórmulas. Já envolvia o cálculo do volume, mas a fórmula. E da onde que sai o cone. E, claro, né? Identificar aqui o nosso amiguinho cone, ok? Questão de número 12. Olha só. No dia 15... De determinado mês, foi previsto que haveria ventos com velocidade média de 25 km por hora. Então, aqui é o dia 15, tá? De determinado mês, teríamos ventos com velocidade média de 25 km por hora. Precedendo uma tempestade. Nesse sentido, estimou-se que no dia seguinte haveria uma redução de 60% na velocidade média dos ventos. Com relação ao dia anterior. Assim, qual das alternativas representa a velocidade média dos ventos no dia 16? Então, olha só. No dia 16, tá? Como é que ficaria a velocidade média dos ventos? No dia 15, era 25. Aí, ó, vai ter uma... Vou pegar até outra cor aqui, ó. Uma redução... De quanto, ó? De 60%. Certo? Então, vai diminuir 60% os ventos. A velocidade dos ventos. A velocidade média dos ventos. Como é que vai ficar a sua velocidade média? Então, é o seguinte, ó. Se reduz 60%, isso significa o quê? Que a velocidade média dos ventos vai ser igual. Ó, ó, reduz 60%. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 40%, ó. A velocidade média dos ventos, como reduziu 60%, ó. Estava aqui. Reduz, ó. Diminui 60%. Então, ela vai marcar quanto? Ela vai estar aqui com uma velocidade média de 40% de 25. Que é a velocidade média no dia 15. Então, se reduziu 60%, qual é a velocidade média dos ventos? 40% de 25. 40% de 25, ó. É 40 sobre 100 vezes 25, ok? Aqui, ó. Cancela os zeros, fica 4 vezes 25, que dá 100. Sobre 1. Aqui, ó. 1 nada. O 25 não aparece o denominador. O denominador é 1. Então, tu faz. Aqui tá, eu fiz muito rápido. Ah, validade, professor, que fez muito rápido. Multiplicação de frações. 40 vezes 25 e 100 vezes 1. Multiplicação de frações, ela acontece em linha. Como aqui, ó, nós temos o 40 sobre 100, eu cancelei esses dois zeros, tá? Aí, respira, não pira, que o professor tá voltando com calma aqui pra explicar, ó. Faço 4 vezes 25, tá? 10 vezes 1 vai dar 10. E aqui, ó. 100 dividido por 10, ó. Cancela os zeros, vai ficar 10 sobre 1, que é igual a 10. Então, no dia 16, qual é a velocidade média dos ventos? É 10 km por hora. Ou seja, a alternativa C. Qual é a pegadinha aqui, ó? Diz o seguinte, que houve uma redução de 60%. Aí vai o Iago lá da vida e calcula quanto que é 60% de 25, tá? Que a resposta é 15. E aí o Iago lá marca 15, tá? Só que o que que a gente tem que se dar conta, ó? O que que tem que perceber aqui, ó? Que, na verdade, os ventos vão estar com velocidade média de 40% do dia anterior, que é 40% de 25, tá? Essa aqui é a velocidade dos ventos, tá? Por quê? Porque houve uma redução. 60%. Se reduziu 60%, quanto que sobrou? Sobrou 40. Tá? Então é 40% de 25. Ok, pessoal concurseiro? Então, eu sei assim, ó, que a banca às vezes ela dá essa sacanada, sacaneada, sacaneada, né? Tem aqui a redução, se tu calcula 60% de 25, vai dar o 15. E aí é judiaria, né, pessoal? Beleza, minha gente concurseira? Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima questão. Então, a primeira questão, essa segunda questão envolvia a porcentagem. E a terceira questão? Olha só, estudo de número 13 aqui. Vamos lá, então. Olha só, minha chanta concurseira. Uma jovem encontrou objetos circulares para serem colocados embaixo dos pratos em uma mesa. Que é o tapetinho de mesa, né? Embaixo dos pratos da mesa. De forma de proteger a superfície do possível calor dos alimentos. Na embalagem desses objetos, estava escrito que cada um possuía diâmetro igual a 23 centímetros. Ó, então, diâmetro igual a 23 centímetros. Isso nos indica que o raio é igual a 23, ó, 23, dividido por 2. Isso vai dar 11,5 centímetros. Pode-se afirmar que... Olha só a maldade da banca, ó. Pode-se afirmar metade da área. Ó, o que que tu geralmente calcula? A área, né? E aqui a banca foi sacana. Foi muito sacana, minha gente. A banca é malvada, né? Ela pediu a metade da área de cada um desses objetos é igual a aproximadamente. Daí ela pede para te usar, ó, pi igual a 3, tá? Aqui ela facilitou até um pouquinho. Então, está pedindo, ó, a área sobre 2, tá? Então, é a metade da área, a área dividida por 2. Como é, olha só, objetos circulares, a área do círculo é pi vezes o raio ao quadrado. Só que aqui, ó, como está pedindo a metade, nós vamos colocar isso sobre 2, tá? Só vamos colocar sobre 2, por quê? Porque a questão, ela está pedindo a metade da área. Então, vamos lá, ó, pi a 3 vezes, olha só, 11,5 ao quadrado sobre 2. Em resumo, pessoal, isso aqui é calculeira, né? Elevar 11,5 ao quadrado e depois vai dar um número ímpar, multiplicado por 3 dá um número ímpar que vai dar, vai ser dividido por 2. Então, vamos lá, ó, vai ficar 3 vezes, ó, 11,5 ao quadrado é nada mais nada menos que 132,25. dividido por 2, ok? Então, ó, a área dividida por 2, a metade da área vai ser igual, ó. 3 vezes 132,25 vai dar 396,75, dividido por 2. dividindo 396,75 por 2, nós vamos obter 198,38 centímetros quadrados, ok? Então, pessoa concurseira, qual era o problema deste problema aqui de matemática da banca objetiva? Aqui, ó, a questão pedia a metade da área, tá? Então, tu calcula lá a área e pá, achou 396,75. Tu toca aqui na letra D. Mas, na verdade, é quem? É a letra A de Argentina. Vejam como a banca sabe ser malvada, tá? Então, muito cuidado com as questões da banca legale, que tem essas pegadinhas no meio, ok? Vamos, então, dar um salto quântico para a questão de número 15 dessa prova. A questão do número 14 é uma questão de MMC, bem direta, daí o professor não resolveu, tá? Então, aqui é o número 14, ó. Uma peça decorativa é formada pela sobreposição de cinco cilindros, de iguais dimensões. Sabe-se que o volume dessa peça, ó, é igual a 12.480 centímetros quadrados. Então, o volume da peça, né, 12.480 centímetros quadrados. E que ela possui, como raio da base, oito centímetros. Então, o raio da base é igual a oito. A partir dessas informações, pode-se afirmar que a altura, ó, tá pedindo o quê? A altura de cada cilindro que força, que forma, ó, que deu um errinho, né, que forma a peça decorativa é. Então, pede para utilizar o π igual a 13. Pelo menos o π, a banca deu um aliviado. Então, olha só, pessoal, com consideração, quantos cilindros? São cinco. E esse é o volume total. Então, tu vai pegar esse volume total e vai dividir por cinco, ó. 12.480, a gente vai dividir por cinco, certo? E isso vai dar, ó, 2.496, tá? Esse é o volume de quê? Um cilindro. Tá? Esse é o volume de um cilindro, ok? Então, eu pego o volume total, divido por cinco e obtenho quanto? 2.496, é o volume de um cilindro. Ok? E aí, o que a gente sabe do volume do cilindro, ó? Vou fazer até de outra cor. Outra cor. Ó, volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, ok? Quanto que é a área da base? Bom, a área da base, ó, a área da base, sendo um círculo, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Essa é a área da base. Então, o professor vai começar escrevendo esse lado primeiro aqui, ó. Então, a área da base, ó, é π vezes o raio ao quadrado, ó. Vezes a altura, isso é igual ao volume do cilindro. Só invertir o lado, tá, pessoal? Vai ficar melhor da junção organizada. Quanto que é o π? O π é 3, ó. Vezes. O raio é 8, então vai ser 8 ao quadrado. Vezes a altura é igual ao volume do cilindro, ó. O volume de um cilindro é esse aqui, ó. 2.496. Se eu estou multiplicando por 3 um lado, eu posso dividir os dois lados por 3. Por que que eu posso... Por que que eu sei que eu posso dividir? Olha só. Tem lá no teu edital critérios de divisibilidade. O que que tem lá nos critérios? Critério de divisibilidade por 3, ó. Como é que é o critério de divisibilidade por 3? Tu soma 2 mais 4 dá 6, mais 9 dá 15, mais 6 dá 21. Soma os algarismos do número. Tá no resultado, dá 21. 21 está na tabuada do 3. Então, esse número é divisível por 3. Aí, o que que tu faz, ó? Tu já vai simplificando o teu cálculo, ó. Por que o senhor é preguiçoso e ensina os alunos a serem preguiçosos, né? Então, aqui, ó, cancela 3 com o 3. E aí, ficou 8 ao quadrado, 64. Vou colocar aqui, ó. Ó, vou puxar pra cá. 64, ó. 8 ao quadrado, 64. Vezes a altura. É igual. 2.496 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar, ó, 832. Olha só. Como ficou bem mais tranquilo o cálculo, ó. Porque, olha, tu ia multiplicar o 3 por 64, depois ia fazer uma divisão. Então, já começou a simplificar o cálculo. E agora, professor, agora, seguintes, olha só. Se eu estou multiplicando por 64, eu posso tentar dividir por 64. Olha só que beleza, né, minha gente? E aí? Olha aqui. Te liga aqui, te louco. Olha aqui, ó, 64 dividido por 64 dá 1. Vezes a altura, dá a altura. Igual. 832 dividido por 64. Quanto que vai dar isso? Faz o cálculozinho aqui, ó. 832 dividido por 64. Vai dar 1. 64 sobra. 13 menos 4 vai dar 9. Aqui fica 7 menos 6 dá 1. Baixo 2 vai dar por 3. 13 vezes 64 dá 192. Resto 0. Então, ó, a altura vai ser de 13 centímetros. Ok, minha gente concurseira? Então, a altura 13 centímetros, a alternativa? A de argentino. Tá? O que é que tu precisa te ligar aqui nessa questão? Olha só, eu não fiz o cálculo, né? Mas o aluno podia partir, ó, do 12.480 e calcular a altura a partir daqui. Tá? O que é que ele teria que se ligar no final? Dividir por 5. Tá? Dividir por 5. Ok? Acho que até nem tem, assim, 13 dividido por 5. É, seria o 65, ó. 65 dividiria por 5 dá 13. Tá? Então, sabe o volume do cilindro? Dividir por 5 deu esse volume aqui. Tá? 2.496. Aí, o que a gente sabe? Volume do cilindro. A área da base vezes a altura. A prova pediu bastante volume. Ela abriu a prova pedindo volume do cone. E aqui ela buscou o volume do cilindro, né? Então, o volume do cilindro, área da base vezes a altura. A área da base é πr². Vezes a altura é igual ao volume do cilindro. Eu só troquei de lado. Como nós temos um sinal de igual, aqui a gente pode fazer isso. O π é 3. Vezes o raio ao quadrado. Vezes a altura. Igual a 2.496. Por que o professor dividiu por 3? Estou multiplicando por 3 aqui. Divido por 3 os dois lados. Cancelo esse 3. Aí fica 8² vezes a altura. 8² é 64. Vezes a altura igual. 2.496 dividido por 3 dá 832. Divido ambos os lados por 64. Por quê? Estou multiplicando a altura por 64. Cancela aqui. 64 dividido por 64 dá 1. Vezes a altura da altura. 832 dividido por 64 vai dar quanto? 13. Portanto, a altura de cada um dos cilindros é quanto? 13. 13 centímetros. Alternativa A de Argentina. Ok, pessoal concurso. Então, aqui buscou o quê? O que essa questão cobrou? Volume. Volume do cilindro. Vamos, então, à quinta questão da nossa live action de hoje. Olha só. Te confesso. Nunca tinha topado com uma questãozinha dessa. nesses meus anos de concurso aqui. Olha aqui, ó. Observe os horários registrados durante uma semana, nos quais um programa de rádio local que apresenta as principais notícias do dia começou a ser transmitido. Então, aqui, 10h15, 10h15, 10h45, 11h e 10h15. Qual das alternativas a seguir apresenta a média aritmética dos horários acima registrados? Olha só. A média aritmética dos horários. Como é que tu vai fazer isso aqui? Como é que tu vai fazer média de horas e minutos? Seguinte, ó. O que o professor fez aqui? A ideia do professor foi o seguinte, ó. Eu peguei e transformei, ó. 10h15, ó. Que aparecem pra nós três vezes, ó. Eu transformo em minutos. Então, 10h15, ó. 10h, uma hora tem 60 minutos. Então, eu faço 60. Vezes 10 e somo com esse 15. 60 vezes 10 dá 600. Mais 15 vai dar quanto? 600 e 15. Ok? Aqui, ó. Agora. Vamos lá. Vou mudar até a decor. Olha aqui. 10h45. 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 Vai ficar 60 vezes 10 mais 45. Por que 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Vezes 10 dá 600 minutos. Mais 45 dá 645 minutos. Tá? Então, eu tô transformando as horas em minutos. E aí? O que a gente faz por último aqui, ó? Pego, ó. Essa 11hs aqui, ó. E transformo em quê? Em minutos também, ó. 11hs é igual a 60 vezes 11. Certo? Mais zero. Isso vai dar, ó. 660. Tudo isso, pessoal. Minutos. Ok? E agora a média, eu somo tudo. Mais ou menos. Que louco! Te liga aqui, bico de luz. Olha só. Olha bem o que tu pode. O que tu pode fazer? A gente tem uma caneta de outra cor. Ah, tá aqui. Tá aqui a minha caneta. Olha aqui, ó. Pra fazer a média, ó. Nós temos uma, duas, três horas. Três horários, ó. Três horários de 615, que são os três horários 10h45. Então, pra gente calcular a média, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer três vezes, ó. 615. Tá? Porque é o mesmo que somar os 615 três vezes. Mais. Mais quem, ó? Mais os 645, ó. 645 é 10h45, ó. 645, ok? Mais, mais quem? O horário, 11h. 11h, pessoal. Olha só, essa folha não para, né? 11h é 660 minutos, ok? Tudo isso dividido por quanto? Pelo número de somas. E quantas somas são? Cuidado, ó. Não vai somar essas três aqui, ó. É uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? São cinco. Opa! Não vai colocar. Quase que eu coloco aqui, né? Não vai colocar três aqui. Eu pensei nisso, né? Não coloca três bem na hora. Coloquei três. Não vai colocar três. Tu vai colocar cinco. O que são, ó. Um, dois, três, quatro, cinco horários. Tá? E além do mais, nós multiplicamos os 615 por três. Ok? E aí? Quanto que vai dar essa soma aqui, professor? Ó. Seis vezes... Não, seis vezes não. Três vezes 615 mais 645 mais 660. Isso vai dar 3.150. Que eu vou dividir por quanto? Por cinco. Isso dá 630 minutos. E aí, o que que a gente sabe, ó. 630 minutos, ó. 630 é igual a 600 mais 30. Ok? E agora eu me apertei de espaço aqui, ó. Esse 600 aqui, ó. É seis horas. Porque toda vez que eu multiplico uma hora, 60 por 10. dá... Dá quanto? Dá 6 horas nada. 10 horas, né? Da vez que eu multiplico, ó. 60 por 10 dá 600. Então, 600 minutos é 10 horas. Ai, barbaridade. Tava meio... Dei uma dormidinha aqui, pessoal. Então, ó. 600 minutos dá 10 horas. Ok? Mais esse 30 minutos. Então, são 10 horas e 30 minutos. Ok? 10 horas e 30 minutos. Essa é a média de horários. Olha, uma questão, assim, ó. Absurdamente absurda, né? Eu nunca tinha visto na minha vida como por ser uma questão que tu tivesse calcular a média de horários. Então, a banca, ela dá uma exagerada de vez em quando, né? Então, o que a gente fez aqui, ó. Pegamos o 10 horas e 15 e transformamos em 615 minutos. Como são três horários de 6 horas... De 10 horas e 15, nós fizemos 3 vezes 615. 10 horas e 45, transformamos em minutos. 645 minutos. 11 horas e transformamos em 660 minutos. Somamos tudo isso, deu 3.150 minutos, que dividimos por 5, porque são 5 horários. Isso dá 630 minutos. 630 minutos é 600 mais 30. 600 minutos equivale a 10 horas, ó. Porque 10 horas é 600 vezes 10, que dá 600 minutos. Esse 30 que sobra é 30 minutos. Então, dá 10 horas e 30 minutos. Alternativa B de Brasil. Ok, pessoal? Uma questão, como eu digo, assim, fora da curva. Mas banca é banca, né? Ilegal, então, nem se fala, né, minha gente? Vamos aqui para a última questão do nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, antes de concluir a questão, não deixe de curtir o nosso vídeo. Te inscreva no canal, é muito importante a tua inscrição. O teu curtir aqui no vídeo, isso nos ajuda muito, tá? E se tu quiser, assim, uma aula com o professoriado, entra em contato, que a gente está aí, sempre, de vez em quando, está abrindo um horário de aula particular. Graças ao bom Deus aí, está aumentando essa aula particular do professor. Qualquer dia não tem mais horário. Mas vamos lá. Por enquanto, a gente vai se ajeitando. Vamos aqui, ó. Questão de número 17. Atualmente, muito se faz uso de aplicativos de mapas, que apresentam a distância entre dois pontos. Como o melhor caminho para fazer o trajeto entre eles? Um jovem informa ao aplicativo o local que deseja ir. E é informado que o trajeto terá 8,5 quilômetros. Considerando que ele utiliza o serviço de táxi para tal trajeto, e que existe um custo fixo, ó, um fixo de R$5,50. Além de R$1,25 por quilômetro, né? Baratíssimo isso aqui. Qual será o custo aproximado para se fazer esse trajeto? Olha só, pessoal. Seguintes. Te liga aqui, ó. Tá? Essa questão dá para fazer no MOOC, assim, né? Na continha aqui, ó. Pá, 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 pá. Mas ela envolve função, tá? É uma questão que envolve função afim. Ok? O que é uma função afim? A função afim é uma função do tipo fdx igual a ax mais b, onde o x é a variável. Ok? O b aqui, ó, é o valor fixo. E aqui nós temos o valor variável. Então, vamos chamar aqui, ó, de custo. CDx, tá? O custo em função do x, que vai ser os quilômetros, ó. Tá? Que é a quantidade de quilômetros. Tá? Então, vai ser, ó. Quanto que custa por quilômetro? Custa 1,25. Então, tu vai fazer 1,25 vezes x. x é a quantidade de quilômetros, ó. x aqui, ó, são os nossos quilômetros. Tá bom? Então, é 1,25 vezes a quantidade de quilômetros que tu anda, mais o valor fixo de 5,50 reais. Então, uma continha muito simples, muito básica, né? A gente transforma numa função. Olha só que função essa função, né? Então, quantos quilômetros ele vai andar? 8,50. Então, tu vai fazer aqui, ó. Custo, ó, de 8,5 quilômetros. É igual a 1,25 vezes 8,50 reais. 8 reais nada. 8,50 quilômetros. Tchê é louco que é isso, professor. 1,25 vezes 8,5 quilômetros, mais 5,50. Então, aqui, ó. 1,25 vezes 8,5 vai dar quanto, professor? Vai dar 10,63. Mais 5,50 reais. Isto vai dar nada mais, nada menos que 16 reais com 13 centavos. Esse é o custo da viagem de 8,5 quilômetros. Então, a alternativa é dele de nada. É claro, né? A pessoa com curseira quieto podia fazer o quê? Podia pegar lá 8,5 quilômetros, multiplicar por 1,25 reais. O resultado, tu soma com 5,50, que é o valor fixo. Tá? Tu pode fazer isso? Pode. Mas o professor está te ensinando o quê? Que isso é uma função, é um exemplo de função. Então, aqui, ó, é uma questão do quê? De função. Não é uma questão de aritmética ou de expressão. É uma questão de função, tá? Que está previsto lá no teu concurso. Às vezes, o aluno nem... Ah, o que vai cair de função? Isso aqui é uma questão de função. Isso é uma questão que pode envolver função para vocês. Ok, pessoas com curseiras? Brincando, brincando, minha gente. Olha só. Vou aqui, voltar aqui para a minha tela. Brincando, brincando, pessoa com curseira. O que a gente fez aqui? Seis questões da banca legal, ok? Seis questões da banca legal caíram aqui numa prova de nível superior. Então, partilha aí que tá. E se escabelando aqui, que nem o professor se perdendo, os cabelos, ficando cabelo branco, barba branco. Por causa das questões da legal, te liga aqui, nesse vídeo, nessa resolução de questões que a gente fez aqui para vocês. Respira, não pira. E qualquer coisa, se precisar de mais um plus, dá uma chamada no professor que a gente pode fazer aulas particulares com vocês. Olha que o professor tá crescendo. Sim, o professor está crescendo aqui. Já são mais de 5 mil e poucos inscritos aqui. Quase batendo 6 mil. Tá? De repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já passou dos 6 mil. E tá crescendo os alunos particulares. As mentoria. Ai, paridade. Agora a gente tá fazendo até a tal de mentoria para alunos. Sim, sim, sim. Então, aproveita. Te liga aqui. Vamos lá. Um abraço. E até a próxima quarta-feira. E assim seguimos.